Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui em mais um dia de garimpo Um garimpo raso Mesmo local Olha o cascário rolado Olha aqui, a gente já tem um cristal para retirar aqui Saiu dois palitos lindos aqui pessoal Olha que beleza Olha que maravilha Qualidade O cristal aqui tem uma excelente qualidade Olha o brilho que esse cristal tem Ele tem transparência total Só que tem material, uma jaça no meio Esse material esbranquiçado Só que é um material muito bom, aquele não é trincado E é perfeito, né? Perfeito É difícil encontrar assim com um bico perfeito Difícil, essa região que produz muito assim Tudo com as pontas mais perfeitas Maravilha É bem branquinho Não tem ferrugem Nada, acabou de sair da natureza Vamos retirar esse outro ali Tem um aqui no barranco Tem várias aí para sair Esse aqui não está muito perfeitinho Tem um quebrado no bico Natural Quebrado, mas tem uma boa qualidade Tem esse material, a jaça Por dentro que a gente chama de jaça Só que olha a transparência Tem ótima transparência Não tem trincas Pouco cristal que a gente encontra aqui trincado A maioria tem boa transparência Esse aí não tem trincas É tudo pedrinha formadinha assim E mais um outro aqui Aqui saiu muito cristal com inclusão de cabelo também Aqui nesse local Já saiu bastante aqui A gente retirou bem uns lindos aqui Um cristal extra Muito lindo Quem acompanhou os vídeos anteriores Viu os cristais que a gente retirou aqui nesse mesmo local Olha os palitos Olha os palitos Olha os palitos Olha que lindo Qualidade Daqui a pouco aparece algum Com inclusão Aqui produz muito Olha que maravilha É um local muito produtivo Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Maior Maior ali aparecendo Isso aqui já é em meio o cascalho rolado Mas olha a qualidade Isso aqui tudo saiu do veio Jogou pra terra Jogou pra terra Pra cima Geralmente a gente afunda à toa aqui Geralmente os cristais aqui O veio joga pra cima Nesse local aqui o zeio produz só raso O zeio não afunda Várias vezes não afundou à toa É pouco o zeio que afunda aqui Joga os cristais pra cima Alguns que afundam não produzem Muitos não produzem Tem hora que perde tempo Não é todo local que afunda Mesmo assim é muito produtivo Isso não tem nada a ver Fundura Não tem nada a ver Com qualidade de cristal A quantidade não tem nada a ver Tudo veio do centro da terra Não importa Esse tudo saiu de lá Fundura não importa Esse tudo veio do fundo Quantidade Esse aqui já tem cabelo nele Primeiro aqui com o cabelo Tem uns cabelo preto Aqui no pé Aqui ó Lá tem um cabelo preto É um sinal Tem pouca inclusão Tchau Tchau Então, vamos lá. Bastinho de cabelo. Tem. Até no chão. Esse aqui tem muito cabelo. Olha os fios. E no brilho do sol dá pra ver. Coletinho é top. É um coletinho muito bonito. Conta perfeita. Top daqui é isso. Tchau. 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 Vamos lá. Aqui embaixo é o veia. Esse cascalho aqui já é o veia. O veia que jogou pra cima os cristais. Ele joga no meio do cascalho rolado. Aqui é o veia. Aí aqui já é o cascalho rolado. Ele jogou a produção pra cima. O raso aqui, olha lá. Vai aparecendo mais ali. Joga pra cima. Tem que ver que joga pra cima, tem que ver que joga pra baixo. Aqui produz mais por cima. Por baixo tem hora que a gente desce só no cascalho e não produz. Ele joga a produção por cima. Olha como é que fica os palitos. Palito. Olha que palito lindo pessoal. Beleza, olha. Isso aqui é bem limpo. Tem cabelo também. Olha o fio aqui. Tem um fio de cabelo. Isso aqui tem bastante cabelo. Tem? Vamos mostrar isso aqui no solo. Isso aqui tem muitos fios mesmo. Olha o brilho. Olha os cabelos. Desse lado aqui. Aqui dá pra ver melhor. Tem muito pra sair lá pessoal. Tem muito colado ali. Tem muito palito. Deixa ele no próximo vídeo. Tirar ele no próximo vídeo. Então é isso pessoal. Tirar aquele reação no próximo vídeo pessoal. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. A gente vai retirar mais um pouquinho ali. Tá aparecendo uns ali no próximo vídeo. Então até mais pessoal. Até o próximo vídeo. Tá acompanhando aí. Tá acompanhando a gente aí. Tchau. Obrigado.